Então, nós temos um site, colocamos no nosso site da educação, né? Tá lá em PDF, inclusive, pode baixar os professores pra orientar as crianças, que é todos contra dentro. Realmente tem que ser uma ação de todos, né? Aí eles vão receber um cartãozinho pra mostrar os pontos, pra eles irem marcando. Tem a parte pedagógica envolvida, né? Mas assim, não adianta o criança ficar em casa, porque o mosquito, ele tá em toda parte. Então, na escola, eu diria que é onde a criança vai estar mais segura. Porque, além disso, a gente articulou a Secretaria de Saúde pra no período da noite, eles passaram por fumar seco, trouxeram as escolas. Então, todo o trabalho, no sentido de deixar a escola segura, nós estamos fazendo. Então, muitas vezes, a criança tá até mais insegura em casa, porque tem um foco ali, e na escola a gente tá olhando exatamente pra não ter foco. Então, pais mandarem as crianças, elas vão ser divulgadores, e disseminadores das informações, inclusive, dentro de casa. E, às vezes, os mais velhos já estão com a coisa muito sedimentada, nem percebem que é aquele objeto que tá ali em casa. É só uma quentinha virada, não vai acontecer nada assim, mas ali não é depois da água da chuva e vai nascer um mosquito virado em Galágua, né? Então, é trazer, porque é importante a educação. Você imagina, são 465 mil crianças que vão chegar em casa e começam com a entra. Então, isso é importante. Estar nesse ambiente aqui, em uma escola, traz toda a esperança pra gente, porque é aqui que a gente forma pessoas. É aqui onde nós temos o elo entre a comunidade e as famílias. E a gente, do ponto de vista de Secretaria de Saúde, nós estamos fortalecendo a vigilância, aumentando a notificação, ampliando o acesso ao atendimento. Só que a gente precisa de todos esses atores, que são os professores, que são os pais, que são as crianças, os jovens, eles entendendo que essa é uma doença infecciosa que precisa da mudança de comportamento. Então, esse comportamento, ele muda. E a escola é o grande palco da formação de pessoas. É aqui onde se formam verdadeiros cidadãos. E a gente agora, com o retorno do ano letivo, nós estamos não só visitando, fazendo a inspeção em todas as nossas escolas, para que nenhuma delas tenha criadouro de mosquito da dengue, e também trabalhando na grade, no conteúdo escolar, as informações aos alunos, para que eles sejam esse caminho, essa ponte com as famílias. Então, não há nada mais pedagógico do que uma criança chegar em casa e dizer aos pais, olha, isso aqui pode ser foco de dengue. Nós vamos fazer dessa forma. Então, nós estamos construindo cidadãos, formando cidadãos, e fazendo com que esses cidadãos e essas cidadãs, eles sejam exatamente esse divisor de águas para que a gente enfrente esse momento de emergência em saúde pública por dengue no Distrito Federal. E aí –